Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? Se inscreva no canal. Java, java, java. Javure a sertão dele já lhe esticou. Java, java, java e pritô. Bem, eu estou aqui. Pritô! Mercado, eu não estou vencendo por cюcline doing o seu curso. Cícline pritói? Agora, eu estava vencendo muito tempo. Eu não estou vencendo muito tempo. E eu não estou vencendo muito tempo no meu vivo. E agora eu estou vencendo muito tempo e não estávamos. Temos uma hoca de tour para mim e estou voltando para o meu canal. Estou muito louca em casa. ... ... ... ... ... ... Eu não sei se você não me engano. Esse é o meu Deus, eu vou fazer isso e o meu amor Sterlamente, Smrt, Jovem Pan, Jovem Pan e O Nek E o chave do meu ou do O Nek O Nek vai começar a prender Como se sabe o que devem ser? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, eu sou o Kambuak. Olá, eu sou o Kambuak. O Kambuak é o Jatsi, sem mornar de A690. É o Rekboot. O que é o Kambuak é o primeiro oficial de Rekboot. Então, nós estamos felizes de alcançar esses dois, então, só relaxa e ficar com nós. Vamos ao Halolab. O tempo é o Halolab. O trabalho sobre esse dia e 세o, a gente tem precair deerem com o Daniel. A gente precisa fazer os filmos de Paraguac dah, como sobra pra ele. Nós temos feito sobre isso, e com a gente conquistá-lo como a estadera. são batallar na seta escolha, mas cu GG crem isso esもの lly o GM de PANDA figurado. . . . . . . . Queijo Lugoli, queijo Lugol. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto